Vamos ao nosso quadro Renovar e Viver? Olá, Dr. Luiz! A Sônia quer saber qual o risco de colocar silicone nos glúteos. Olá, Roseli! Bom, Sônia, o risco de se colocar a prótese glútea é um pouco maior, mas não chega a desaconselhar a cirurgia. Na prótese de mama, normalmente é feito com anestesia local e uma sedação. Já na cirurgia glútea, é feita com uma raque ou uma anestesia peridural. Então, há uma invasão, uma anestesia na coluna. Outro detalhe que na plástica, na prótese de mama, não acontece é a herniação da prótese através da musculatura. Quando a região glútea, o músculo glúteo é muito fraco, muito frágil, pode acontecer de herniar entre os folículos da musculatura, então dando um aspecto um pouco irregular. Afora isso, os riscos normais de uma cirurgia. E a Sabrina quer saber o tamanho de silicone que ela deve colocar, se tem alguma restrição. Sabrina, não há restrição. Basta que você tenha uma musculatura, que você tenha uma flacidez grande, tem que ver teu biotipo, para não ficar uma coisa desproporcional. Então, normalmente, cabe ao cirurgião orientar a paciente que essa prótese vai ser o ideal, que esta vai ficar muito grande e que aquela outra não vai ter um resultado excelente, porque vai ficar muito pequena. Mas isso é de consenso entre o cirurgião e a paciente. O Eduardo quer saber se há casos de rejeição na colocação do silicone nos glúteos. Eduardo, nem na prótese de mama, na colocação de prótese de mama, nem na colocação de prótese glúteo, há uma rejeição. O que pode acontecer é uma infecção, então a prótese extrui, ela sai pelo orifício que foi colocado, pela incisão. Mesma coisa na região glútea. Se houver uma infecção, o organismo tenta eliminar essa prótese. Mas são raríssimos os casos de eliminação por rejeição à prótese, tanto glútea quanto mamária. O que é lipo de autodefinição? E como fazer para deixar o abdômen tanquinho? A lipo de autodefinição é aquela que você retira uma quantidade um pouco maior de gordura, deixando a musculatura, o contorno muscular aparecer. É o que acontece na lipoaspiração de abdômen com o intuito de fazer aparecer a barriga em tanquinho. O que aparece é as curvas e as depressões da musculatura abdominal. Se a pessoa realmente tiver um abdômen musculoso, um abdômen bem desenvolvido, a musculatura bem desenvolvida, poderá aparecer isso. Mas caso contrário, pode-se fazer um alípo que for, que dificilmente você vai conseguir essa barriga em tanquinho. O que é hidrolipo? Hidrolipo é uma técnica de lipoaspiração. Ela já vem sendo usada há mais de 15 anos, mas ganhou projeção atualmente com microlipos, com microcirurgias de lipoaspiração. Consiste na infiltração de soro fisiológico na região gordurosa, fazendo com que a gordura fique imbebida nesse líquido. Então, ela sairá muito mais fácil, muito menos traumatismo e os hematomas muito menores. Na semana que vem, estaremos aqui novamente com algum assunto de interesse de vocês e que, respondendo às perguntas que vocês fizerem, tanto por e-mail como por telefone, no quadro Renovar e Viver, no programa Segredos da Mulher. É com você, Roseli.